Uma das grandes angústias daquele que está privado de sua liberdade é a falta de informação. Porque o preso precisa conhecer os seus direitos para não sofrer tanto injustiça como sofre. Quando a sociedade não romper esse preconceito e olhar para essas pessoas como pessoas, esse ciclo não vai ser rompido nunca. Sem querer vocês estão devolvendo algo que estava dormindo há muito tempo, sabe? A minha cidadania, poxa, sabe? Coisas que é igualdade, que vocês tratam a gente como cidadão, como ser. Algo que estava dormindo há muito tempo. E trazer discussões importantes acerca do cumprimento da pena, acerca do processo, acerca da função social da pena, dos seus direitos, de como funciona o Estado. A gente fez no curso debates, debates críticos sobre a realidade. A gente tentou levar para eles, de forma lúdica, de outras formas, a realidade, para que eles refletissem muito sobre ela, se vissem nela e se vissem como atores de mudança. Esse compromisso com a realidade que a gente tem no mundo, com a realidade das classes menos favorecidas, é o que mais me chama a atenção em Paulo Freire. É final de semana, o dia de você ver sua família e as quintas-feiras. Para dar um, tipo assim, é que nem um passeio, sabe? Tipo assim, uma aula, ao mesmo tempo, lazer e conhecimento e educação, você junta tudo. Para mim, participar pela primeira vez, quando fui preso, a um curso assim era muito, a expectativa para mim era muito. E também por as pessoas que eu encontro, com quem falo normalmente, muita curiosidade, muita curiosidade, o que será, o que não será. Bom demais, cada vez que nós descemos aqui para baixo, é tipo uma viagem... Como se diz, ler um livro, você já está viajando, né? Você vem para cá e é melhor ainda que é, é muita distração, é... De manhã, quando acorda, eu já estou na expectativa. Ah, hoje eu já tenho que terminar mais cedo a aula e tal, vou adiantar um pouco, porque meio dia eu tenho que me lavear e tal, tal, vai para o curso do IDD. Mas para mim, assim, de estar mais de 30 anos preso, né? Nunca ter vivido essa situação, para mim, foi de uma riqueza, assim, mensurável, sabe? Indescritível. Eu aprendi muito. A gente tem, basicamente, dois grandes tipos de prisão, né, no Brasil. Prisão quando a pessoa já está condenada, né? Já... Já foram todos os recursos. E a prisão cautelar, a prisão provisória, que é ainda... A pessoa ainda não está condenada, definitivamente, mas está presa por ordem de alguém. Na nossa Constituição, pela nossa lei, a prisão é a exceção. A liberdade é a regra. A regra é que a pessoa responda o processo em liberdade. A gente está numa sala aqui com 20 pessoas, ninguém respondeu o processo em liberdade. Em que momento pode ser feito o contato com o seu advogado? Sempre. Sempre. Não existe mais, como existiu, infelizmente, nas nossas Constituições passadas, um negócio chamado preso incomunicado. O que significa isso, alguém ter direito? Significa que vocês são cidadãos, todos nós somos cidadãos, todos são cidadãos. Então, hoje, o status civil da população é equivalente, é semelhante. O como o direito lida com as ações afirmativas, como o direito lida com a questão de desigualdade social. Através do direito, você consegue impor pras pessoas algumas transformações. Se é interessante, isso, especialmente pras minorias, é importante. Dizem que parece que agora, parece que tem esse negócio aí da reintegração social e tal, dele estar dando uma oportunidade para a ex-presidiária poder ter ali um emprego, direito ali de... Faz parte da minha cultura, porque onde eu nasci, lá no Ceará, lá, né? Eu passo um fusado isso aqui para transporte, para passeio, para tudo isso. Na parte dela, pode. Na parte dela. Se é assim ali, senhorinha. Não parece. Quem mais? Mais ou não? Pode? Minha ou amigo? Barrelista. De Opala. Eu sou opaleiro. Sou estudante de Opala, de automóvel antigo. Acho que a importância do projeto, ela é enorme porque ela foca num grupo que é absolutamente esquecido por todo mundo. Então, o Estado prefere gastar dinheiro em arma, mais presídio, mais presídio, mais... E não na qualidade, porque se você investir na qualidade, você não vai precisar de tanta cadeia. Só que a sociedade tinha que ver que todos correm esse risco. Se não tiver a recuperação, o que que vai acontecer? Uma doença se não tiver o remédio. Um dia que, não sei se foi... Tocou no assunto de abrir uma porta de uma escola, fecha a porta da prisão, né? Existe, sim, esse preconceito, sim, contra o preso. Achando que o preso, ele faz aquilo por diversão, ele faz aquilo ali por simples aventura, né? Faz porque é maldade mesmo, pura maldade, né? E a gente sabe que a realidade mesmo não é essa. Não são todos. E vou procurar aplicar em mim o que isso foi aprendido. Mas como assim aplicar em mim? Assim como eu tenho direitos a exigir, eu tenho deveres a fazer. É IDDD, Instituto de Defesa do Direito à Defesa. Existe um instituto que se propõe a defender o direito de defesa porque esse direito não é uma garantia que é observada. Se a gente começar a se unir, né, todos nós, com esse projeto, com outros, a gente consegue fazer um sistema diferente, penitenciado no Brasil. A melhor tarde da minha vida foi a primeira vez que eu fui lá em Guarulhos. Eu voltei falando, assim, não conseguia falar de outra coisa. Foi uma das coisas mais, sei lá, enche por dentro, assim, sabe? Uma coisa muito legal. Porque o IDDD mostrou pra gente que tem aonde você reclamar os seus direitos, garantir os seus direitos, mesmo na situação que a gente se encontra, né? A gente tem chance ainda. Cada um tem a sua chance. Não importa o tempo. Eu acho que seria bom você olhar como pessoas que talvez não tiveram a mesma chance que nós, né? Foi tudo aquilo que eu precisava mesmo pra eu poder me reciclar, entende? Como ser humano, como homem. Deixamos o nosso grupo, a vocês, parabenizando em lutar por uma sociedade melhor. E por passar que o presidiário merece a oportunidade de um renovo de sua conduta social. Agradecemos pela honra de poder ser um pedacinho dessa luta pelo mundo melhor. Deus abençoe a todos, tá? Eu agradeço a oportunidade. E... Faço até um apelo a vocês que esse trabalho... Não pare, não. Continue. Tá? Puxa, o pior é que eu tinha até ensaiado. Quando você ensaia muito, não dá certo, gente. Não me dá certo. Não, eu tinha feito assim, mas... Sabe por quê? Porque eu tava estudando geografia ali, Península e tal. Eu tinha ensaiado alguma coisa assim. Tipo assim, ó. Vou resumir assim pra vocês. Que o IDD tá sendo esse ístimo. Esse caminho estreito que leva até um continente maior. Então, eu tava na Península do Crime. E... Na Península do Crime, eu achei. O IDD me mostrou esse ístimo. Esse caminho. Pra me chegar num continente maior. De felicidade. De... Ser um cidadão. E é isso aí. Certo, gente? Legenda Adriana Zanotto